Música Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, a dança, vou lá A céu, soma e a gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, a dança, vou lá E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Se você, me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, por que são? E hoje vai rolar, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, a dança, vou lá Até o sol ganhar, já se a menina vai fazer balada Quero curtir com você na madrugada da vontade E hoje vai rolar o Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você se olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já lá vem o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu chegue a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com você na madrugada Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, meu senhor! Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Pensa, me liga, mas tá sem balada Pensa, me liga, mas tá sem balada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já lá vem o meu cara Já lá vem o meu cara Não tem um lençom Já tá tudo preparado Vem que eu chegue a vó Menina, fica à vontade Entre, faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa casa Me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Me liga, mas tá sem balada E depois, namorar, curtir o sal Que hoje vai rolar, gasta a menina vai estar sem balada Quero curtir com você na madrugada da montar, rolar Até o sol ganhar, gasta a menina vai estar sem balada Quero curtir com você na madrugada da montar, rolar Que hoje vai rolar o Checheroidex 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, meu senhor! Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima, pede uma duvada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Chora, meu senhor! Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Por que são? E hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já lá vem o meu cara O regulei o som Já tá tudo preparado Nem que o grego é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa gata Me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois E depois namorar Curtir com você na madrugada Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Tu hoje vai rolar La trase gur Gata, me liga, mas tá sem balada En quero curtir com você na madrugada Vamos em Mas, mais um golfe de mais um golfe de mais um golfe. E nós vamos nos darámos de melhor fazer com ele. O novo transferimento, o nosso golfe de muito feliz. Nós estamos com o que viva nosso golfe. Foi o bom golfe. Fez o golfe de mais um golfe de mais um golfe. O golfe do dia mais um golfe de mais um golfe de mais um golfe. Vamos ver mais um dia mais um personagem para mostrar mais um personagem. Nós estamos pensando em transferir. Apenas nós vamos ter um campeão para o jogo.